Cacadalá Cacadalacá Cacadalacá Cuidado aqui para se infligir as mães Mariana e eu vou mostrar a música que eu aprendi com meu pai Aviau sem asa, fuguês sem brasa sou eu, assim sem você Futebol sem bola, piu piu sem frajola sou eu, assim sem você Porque aqui tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a toda instante, nem mil atão falantes vão poder falar por mim Eu tenho uma bicicleta sem radinha, eu não sou mais bebê e eu tenho 4 horas Bom, eu sempre tinha o desejo de ser uma sereia feliz, então agora eu vou entrar na água Música 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 Pois eu não gosto dessas coisas esquisitas que não tem graça nenhuma e que você me ofereceu Pois eu não gosto dessas coisas esquisitas que não tem graça nenhuma e que você me ofereceu Música Música Estrei hoje a peça Fábulas, você acredita em mágica? Está muito legal hoje para a estreia Assim, a estreia é um dia muito, todo mundo fica nervoso, só que encheu Eu fiquei bem impressionada, fiquei muito feliz que encheu, veio bastante gente Pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Mariana E hoje eu estou aqui na praia do São Porrado E eu estou aqui com a galera que vai fazer Glee Vem cá galera, parece que... Música É, e a gente está gravando um videoclipe da música Bang Bang Ai gente, eu não acredito Ela acreditou Música Nossa Uma das piores performances da minha vida Eu acho que já fiz peça de teatro infantil mais convincente do que isso E ela acreditou 100% Música Nossa, que dia lindo Seria loucura gastar um dia desses Ficando santado em uma sala de aula Música 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 Mariana! Mariana!